Agora vem cá! É o nosso momento Tecbond! Que legal a gente ter essa parceria aqui, né? Vamos fazer um suporte pra bolo hoje, combinado? E pra fazer um suporte de bolo diferente, bonitinho, a gente vai precisar, olha, de uma forma de pizza pequena como essa. Eu gostei porque essa já vem pintada toda a lateral de vermelha, então já vai ajudar. E também, gente, um suporte, né, pra rolo, assim, essa bobina que foi de barbante. E aí eu tirei aqui, ó, só a lateralzinha dela pra ficar mais fácil da cola pegar, tá? Vamos começar aplicando um primer da Tecbond. Já secou o primer, agora a gente vai aplicar, olha, o spray branco. Agora sim, já secou bem a nossa tinta, então vamos deixar aqui do lado. Agora a gente vai fazer a mesma coisa na parte de baixo e de cima da forma. Eu acho que aqui já secou, agora a gente vai fazer o seguinte. Sabe essas cartelinhas, assim, olha, que vêm com círculos? Geralmente a gente usa pra, sei lá, carta, envelope, né? A gente vai usar, ó, pra decorar o nosso suporte. Vamos colocar de uma maneira bem aleatória mesmo. Olha como que ficou. Cheio de círculos adesivos. A gente vai passar a mão pra ele ficar, pra ficar bem coladinho mesmo, ó. E agora, tinta spray vermelha. Ok. Agora, a gente vai virar aqui. Agora a gente vai usar essa cola instantânea da Tecbond. Ok, agora já tá colado o pezinho também. Já temos um novo suporte para bolo. Aliás, já tem até o bolo, gente. Oba! Hora de comer um bolo gostoso. É, não vai dar, viu? Porque agora eu vou em Belo Horizonte fazer mais uma visita. Tchau.